Olá, meu nome é Fernando Rino e estou aqui para contar histórias. Eu sou contador de histórias da cidade de São Vicente há 33 anos. E há 33 anos eu ouço e conto histórias. E hoje nós vamos contar uma história na sexta semana, Caixara, de São Vicente. E a história que eu vou contar para vocês aconteceu há muito, muito tempo atrás, quando São Vicente nem era instituída uma cidade. Ela era povoada por tupis, tupiniquins e tupinambás. E essas tribos, elas se tornaram rivais. Mas em cada tribo, tupiniquins e tupinambás, existiam seus pequenos índios, os chamados índios pequenos. Esses índios, esses índios, eles eram crianças muito bonitas, muito bacanas, e gostavam muito de brincar pela mata e pela praia. Ah, esses pequenos índios viviam à vontade, a natureza vasta, a praia, as frutas e os frutos da nossa cidade, da nossa belíssima São Vicente. Muito bem, na tribo tupiniquim, existia um índiozinho muito bonito, chamado Yaceguara. Yaceguara era pequeno, mas já tinha os troncos largos, o peito bastante estufado, os olhos pequenos e a cabecinha, que tinha uma cabeleira muito negra, bem negra mesmo. E na outra tribo, na tribo tupinambá, existia uma índiazinha muito bonita, chamada Irecê. A Irecê era uma índia pequena, mas já com os lábios bem carnudos, com a cor de jabuticaba, os seus olhos eram bem grandes e os seus cabelos bem lisos e negros. Muito bem, esses índios brincavam pela nossa praia, brincavam pelas nossas matas. Certo dia, os dois, passeando pela orla da praia, começaram a passear e, em frente à pedra da feiticeira, os dois pequenos índios se encontraram e, quando se encontraram, o amor foi imediato. Yaceguara e Irecê ficaram apaixonados, apaixonados desde o momento que se viram. E, como se fosse uma mágica, eles se abraçaram. Se abraçaram por um longo tempo. Soltaram, olharam um para o outro e foram embora. Um grande amor havia sido encontrado. Um grande amor estava nascendo. O amor de Yaceguara e de Irecê. De tribos rivais, Tupiniquins e Tupinambás. Todos os dias, esses pequenos índios se encontravam e se abraçavam. Esse amor foi crescendo, 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 crescendo muito, mas muito, muito mesmo. Esses pequenos índios cresceram, ficaram bonitos. Yaceguara, que tinha um largo peito, continuou com ele. Se tornaram um índio bonito, forte, com um peito de pombo, os olhos pequenos e o cabelo bem negro de tigela. Irecê também se tornaram uma bela índia. Uma índia de corpo esguio, de traços bem desenhados, com os lábios carnudos, com os olhos bem grandes, parecendo uma juboticaba e a cor, a sua cor era morena jambo, morena jambo do sol. Os cabelos bem negros moldavam o seu corpo. E esses índios, que eram pequenos, cresceram e todos os dias, em frente à pedra da feiticeira, eles não só mais se abraçavam, eles agora se abraçavam e se beijavam. Esse amor que havia sido nascido, quando pequenos, cresceram com eles, apaixonados. Esses índios se encontravam todos os dias e já entendiam que não podiam se enamorar, pois, afinal, eram de tribos distintas e essas tribos não gostavam mais das outras. Pois bem, Irecê e a Seguara, da tribo Tupiniquins, e Irecê, da tribo Tupinambá, entendiam que não podiam se encontrar, mas o amor era muito maior. O amor entre eles, que era puro, era muito maior. E todos os dias os índios se encontravam na frente da feiticeira, se abraçavam e se beijavam. A feiticeira observava esse movimento há muito tempo. A feiticeira contou para cada xamã da tribo o que havia acontecido todas as manhãs na praia do Itararé. O xamã da tribo Tupinambá e o xamã da tribo Tupiniquins jogaram nos dois personagens um castigo, um castigo divino, aonde os dois se tornariam seres alados. E isso aconteceria justamente na virada do outono para a primavera. E quando isso aconteceu, quando virou outono para a primavera, e a ceguara, que estava dormindo em uma rede, virou da rede e caiu. Só que rapidamente ele se tornou um pássaro. Um pássaro de asas rápidas e de bico fino. E a ceguara começou a voar. Sem entender direito o que estava acontecendo, ele voou. E eu, no mesmo momento, na tribo Tupinambá, Irecê, que estava também deitada em uma rede, escorregara e caía num penhasco cheio de mato, cheio de flores, cheio de plantas. E Irecê ficou ali, misturada entre as plantas daquele barranco. E a ceguara, voando, rápido, foi procurar Irecê por todos os lados. E a ceguara era um pássaro rápido, de asas rápidas e de bico muito fino. E a ceguara procurou. Procurou por todos os lados, foi até a tribo Tupinambá, procurara Irecê e não encontrara. E a ceguara procurou bastante, mas procurou muito. Até que quando esse pássaro de asas rápidas e de bico fino encontrou várias, várias flores e começou a procurar Irecê, esse pássaro de asas rápidas e de bico fino ia colher o pólen de cada flor. E ele colhia e não encontrava a sua amada. Até que no final do penhasco, lá no fundo, ele viu uma flor diferente, uma flor muito bela, com uma cor muito parecida com a sua amada. Ele saiu voando, esse pássaro de asas rápidas e de bico fino, que não era conhecido por ninguém, foi até aquela flor e beijou-a. Ele havia encontrado a sua amada, ele havia encontrado a sua amada Irecê, uma flor linda, desabrochava. E a ceguara, que se tornara um pássaro de asas rápidas e de bico fino, começou a fazer isso todos os dias, como fazia antes. Ele todos os dias saia e se encontrava com o Irecê a beijando. E esse pássaro, que não tinha nome, era um pássaro bonito, com asas rápidas e de bico muito fino, começou a ser conhecido por toda a tribo como beija-flor. E essa é a história do beija-flor. Uma história que aconteceu em São Vicente. é um pássaro que aconteceu como beijado Sim, passa a ser conhecido vai a gigada vai. Pássaro, vai, Vai.